Tem agora também, vamos ao destaque do Notícias Agrícolas de hoje, falando sobre a frente fria que avança e leva a chuva expressiva para o Paraná, Mato Grosso do Sul, e também em São Paulo, nesta quinta-feira, na região norte, na faixa norte do país, o cenário continua nada, ou sendo de muita chuva para o Maranhão e Piauí, principalmente naquela região do Mato Piba. E nesse mapa, daqui a pouquinho, a gente vai observar o que acontece, a evolução do clima em várias regiões do país. Também tem o satélite NOA mostrando as condições, nesse momento, em tempo real, o que acontece com o clima, com o avanço dessa frente fria, e a chuva em boa parte da região centro-norte do país, norte aí os estados de Mato Grosso do Sul, agora registrando chuva, o estado de Minas Gerais, também o Mato Piba, Mato Grosso, também Rondônia, mostrando que a temperatura por lá caiu e há precipitações, ou seja, em boa parte do país, com exceção a alguns estados aqui da região, praticamente do nordeste. Nordeste, parte de Minas Gerais, tem aí o tempo um pouquinho mais firme, no sul da Bahia e no norte do estado de Minas Gerais. Nordeste, pelo que a gente observa, boa parte das regiões por lá, precipitações nesse momento e o calor forte na região norte do país. No sul, a temperatura despencou. Nós também temos agora a previsão do tempo com as informações do Clima Tempo. Vamos lá, David Aluz. Nesta quinta-feira, a frente fria que estava atuando na região sul do Brasil já avança para a costa do sudeste e aumenta as instabilidades, principalmente no estado de São Paulo. O risco para temporais se eleva sobre todas as regiões a partir da tarde. Na capital, muita nebulosidade ainda se forma e pode chover forte no decorrer do dia, mas as áreas mais afetadas vão ser as áreas do litoral do estado paulista. Tem previsão ainda para muita chuva entre o leste e norte do Paraná e também no litoral norte de Santa Catarina. Conforme a frente fria afasta, o tempo já volta a ficar firme sobre o interior da região sul e também no estado do Rio Grande do Sul, mas o amanhecer ainda vai ser frio e tem possibilidade para geadas sobre áreas do extremo sul gaúcho. Tem risco para mar agitado e ressaca desde o litoral gaúcho até áreas do litoral do Rio de Janeiro. O dia também vai ser marcado por muita nebulosidade na cidade do Rio, mas pode chover a partir da tarde com moderada forte intensidade. A chuva também vai aumentar sobre áreas do extremo sul mineiro, mas em Belo Horizonte o calor ainda segue sendo destaque. Tem possibilidade para pancadas de chuva, mas ainda de forma muito isolada. No estado de Mato Grosso do Sul, o risco de temporais vai ficar restrito às áreas do nordeste do estado, nas regiões mais próximas ao sul de Goiás. A capital Campo Grande ainda vai ter um dia de muita nebulosidade e a expectativa é que as temperaturas também diminuam. Chove em vários momentos sobre grande parte do estado de Mato Grosso, centro-sul do Pará, no leste do Amazonas, o que inclui a região de Manaus e também em Rondônia. O risco para temporais vai seguir bastante elevado sobre estas áreas no decorrer do dia. No nordeste do Brasil, o tempo ainda vai seguir instável, desde o litoral do Maranhão até áreas do leste do Pernambuco, com chuva em vários momentos, mas o ar ainda segue abafado e a sensação vai ser de calor no decorrer do dia. Tempo firme com umidade baixa sobre grande parte da Bahia, sudoeste do Piauí e também sobre áreas do norte de Minas Gerais. As instabilidades também aumentam sobre o sul do Espírito Santo e pode chover com moderada forte intensidade, inclusive na capital Vitória. As demais áreas seguem com pouca chuva. A máxima não passa dos 19 graus em Porto Alegre, faz 32 graus no Rio de Janeiro, 27 graus em Cuiabá e máxima de 31 graus em Salvador, com chuva à tarde. Bom, está aí a previsão no tempo e agora há pouco na abertura dessa edição do Tempo e Dinheiro, comentava com o João Batista que choveu um pouquinho pela manhã, agora desabou, viu? Agora começou a chover bastante aqui na zona sul da cidade, da capital de São Paulo. Chuva, portanto, confirmando as previsões do próprio Climatempo, do Ronaldo Coutinho. Aliás, vamos àquele mapa para os próximos sete dias mostrar as condições do clima, no satélite, né? Modelo Cosmos, enchendo a tela para que a gente possa observar. Esta é a previsão a partir de hoje. O Rio Grande do Sul praticamente sem chuvas. A chuva vai subir para as principais regiões, aí mantendo praticamente todo o país, com exceção o norte de Minas Gerais e uma parte do estado da Bahia também sem chuvas. Essa é a previsão, projeção para hoje. Mudando o mapa da vida à luz, a próxima tela a gente consegue observar a partir de amanhã, dia 1º, tem um movimento até ela. Está aí, né? A chuva subindo em algumas regiões, dando uma trégua no estado do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, interior de São Paulo. Dia 3, esta é a situação do clima. A chuva também em algumas regiões do estado da região centro-norte. Dia 4, dia 5 agora, também se espalhando em boa parte do país. Dia 6, essa situação das condições do clima. Dia 7, portanto, termina aí com o Rio Grande do Sul, mais uma vez, com temperaturas em queda, mas sem chuvas previstas para aquela região. Dá para poder repetir rapidamente, novamente, David à luz, essa situação do mapa hoje. amanhã, esta é a condição dia 1º. Dia 2, a chuva também se concentra, principalmente no litoral da região sudeste. Dia 3, dando uma trégua para o estado, para a região do centro-norte. Dia 4, também para o nordeste, sem chuvas previstas nas principais regiões. Dia 6, esse é o mapa para o dia 6. Finalizando dia 7, já com mais um episódio, uma frente fria chegando em boa parte da região sul do país, empurrando essa nebulicidade para a região centro-oeste e centro-norte, com chuvas principalmente aqui na região sudeste do país. E aí E aí Obrigado.